UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU E alemão fica doido, geando o PCB que vem puxando o bom de tudo Tem pitinho, tem DG, ela sabe que a firma é forte Todo mundo tá fardado de jacaré da Alagoas Nós é o rei das piranha e das patrícia também Olha a tropa chegando, hein? É nós mesmo, é o famoso trem É nós mesmo, é o famoso trem As piranha fica doida, nós não rende pra ninguém É nós mesmo, é o famoso trem As piranha fica doida, nós não rende pra ninguém É nós mesmo, é o famoso trem É nós mesmo, é o famoso trem Nós é mídia envolvido e alemão fica doido Cheando o que cê vê que vem puxando o bonde todo Tem pitinho, tem DG, ela sabe que a firma é forte Todo mundo tá batado de jacaré, talapote Nós é o rei da espiranha e das patrícia também Olha a tropa chegando, hein? É nóis mesmo, é o famoso trem As piranha fica doida, nóis não rende pra ninguém É nóis mesmo, é o famoso trem As piranha fica doida, nóis não rende pra ninguém É nóis mesmo, é o famoso trem É nóis mesmo, é o famoso trem